e sejam bem-vindos a mais um vídeo dessa vez é um jogo de liga 3 de Portugal eu tô aqui no estádio do Restelo é a casa do clube de futebol belenense um dos mais tradicionais da cidade de Lisboa e de Portugal também quero dizer que é uma honra para mim está cobrindo um jogo do futebol belenenses aqui num time tão tradicional centenário e que infelizmente hoje em dia joga a terceira divisão do campeonato português vale lembrar que um dos motivos pelo qual o clube de futebol belenense está jogando hoje a terceira divisão é porque teve a criação da Bessade né parece que o clube dividiu né entre a Bessade e o clube e aí um deles tinha que cair porque a Sade e o clube não podem jogar na mesma divisão então a Bessade acabou assumindo a posição de do clube que ia ficar na da elite no caso na primeira divisão hoje na segunda e o clube do belenense tradicional ficou na terceira divisão que causou grande revolta não só dos torcedores do clube mas como do país de Portugal na sua maioridade e já tô para entrar no estádio mas antes eu queria mostrar para você o quão grande é o clube dos belenenses ó ali um ginásio poliesportivo ali é um complexo olímpico aqui é o campo de formação e até feminino se eu não me engano aqui atrás já tá o estádio já tô com o bilhete em mãos o jogo de hoje vai ser belenenses contra o amora pela terceira divisão o 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Somos nós do Leal Vem! 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 Chuta! Sim! Sim! Vamos! 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 O intervalo de jogo aqui no estádio do Restelo 2 a 0 para os Belenenses Um resultado até aqui justo O Belenenses vem construindo as chances Durante um bom tempo do jogo E mereceu estar na frente do placar até agora 2 a 0 E vamos para o segundo tempo 2 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 Faz o seu dano até ao fim Força Belém! 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 Força Belém!